Olá, criança! Tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma correção de atividades na disciplina de matemática referente à semana do dia 9 do 11 ao dia 13 do 11. Vamos lá, criança! Foi proposto a atividade na questão 1. Observe como Leonardo e Elane efetuaram a divisão 12 por 2. Então, vamos observar. Temos aí, então, a quantidade de Leonardo. Leonardo formou 6 grupos com 2 risquinhos. Cada... e concluiu que 2 cabe 6 vezes. Então, 6 vezes no 12. Ou seja, ele pegou o numeral 12 e foi dividindo de 2 em 2 risquinhos. Certo? Então, ele foi dividindo, formando 6 grupos e cada grupo 2 risquinhos. Essa foi a forma de Leonardo. Elane, ela dividiu em 2 grupos. Cada grupo tendo 6 risquinhos. Já foi diferente de Leonardo. Ela distribuiu 12 risquinhos igualmente em 2 grupos. Elane colocou 6 risquinhos em cada grupo. Ou seja, 12 dividido por 2 é 6. Tanto Leonardo encontrou 6, como também Elane encontrou 6. Isso mesmo. Continuando na página 134, temos a próxima questão. De maneira semelhante à de Leonardo e Elane, efetue e complete os cálculos. Então, 2 dividido por 2, 1. Olha a forma que você vai colocar. 2. Então, fez um grupo com 2 riscos. Ou seja, uma vez, cada risco representa o grupo. Então, 2 dividido por 2 é igual a 1. Ou é possível formar 2 grupos com um risquinho. Um risquinho cada. Que significa a mesma coisa. 2 dividido por 2 é igual a 1. Isso mesmo. Continuando, a questão B. 8 dividido por 2. Você vai fazer os risquinhos. Então, vamos lá. Você vai colocar, você vai fazer 4 grupos, certo? Contendo 2 risquinhos cada. Então, 4 grupos contendo 2 risquinhos. Então, qual o total que vai ter? 8. Então, 8 dividido por 2 é igual a 4. É possível formar 2 grupos com 4 risquinhos cada. Também você pode fazer dessa forma. 2 grupos com 4 risquinhos que vai dar também 8. Na página 135. Questão 2. Pedro vai guardar as revistas a seguir nas gavetas. Então, ele tem várias revistas. No total, ele tem 14 revistas. Então, ele vai guardar na gaveta. E o total de gaveta? 2 gavetas. Então, para determinar quantas revistas Pedro vai guardar em cada gaveta, devemos dividir essa quantidade por 2. Então, 14 dividido por 2 dá a quantidade de revistas por gaveta. 7 revistas. Isso mesmo. E na questão 3 está pedindo. João pretende comprar um CD que custa 18 reais. Ele possui a metade dessa quantia. Qual dos quadros está representada a quantia que João possui? Você vai marcar um X. Se é a metade, então é 9. Isso mesmo. Continuando na questão 4. Brigitte tem uma dúzia de figurinhas. Mateus possui a metade da quantidade de Brigitte. Ou seja, meia dúzia de figurinhas. Quantas figurinhas cada pessoa tem? Criança, fazer a continha. Uma dúzia, 12. 12 dividido por 2, 6. Brigitte tem 12 figurinhas. E Mateus tem 6. Que é a metade. Continuando na questão 5. Leia as informações a respeito da quantidade de morangos que Carina, Luna e Mara colheram no pomar. Então, temos aí a quantidade de morangos que Carina colheu é igual a metade da quantidade colhida por Luana, por Luna. E Luna colheu 2 morangos a menos que Mara. E Mara colheu meia dúzia de morangos. Agora vamos responder as questões. De acordo com as dicas, escreva o nome de cada pessoa conforme a quantidade de morangos que elas colheram. Então, vamos lá. Vamos lá. Mara. A Mara colheu quanto? 6. Isso mesmo. Meia dúzia. E Carina? 2. E Luna? 4. Isso mesmo. Continuando na página 140. Questão 3. Destaque as flores da página 17 do material complementar. E distribua igualmente os canteiros. Para isso, você vai colar as flores. Então, não esqueça. Lá no material complementar. Certo? Então, você vai distribuir as flores. Vai ficar 4. 4 flores em cada canteiro. Isso mesmo. Então, faça aí a correção, criança. Ficou 4 flores em cada canteiro. Continuando. Quantas flores há ao todo? 12. Efetuando o cálculo a seguir, determine a quantidade de flores coladas em cada canteiro. Então, o total de flores, 12, dividido por 3, certo? Que são 3 canteiros. Vai dar a quantidade de flores por canteiro. 4. Isso mesmo, criança. Na questão B. Quantos livros vão ficar na casa de Tiago? Então, vamos fazer a continha. 27 menos 9. 18. 18 livros vão ficar na casa de Tiago. Quantos livros Tiago vai colocar em cada prateleira de sua estante? 18 dividido por 3 dá 6. Tiago vai colocar 6 livros em cada prateleira. Isso mesmo. Continuando na página 140. Joaquim plantou em sua horta 18 mudas de tomates, igualmente distribuída em 3 fileiras do canteiro. Quantas mudas de tomate há em cada fileira do canteiro? Complete o esquema e há a resposta. Então, vamos lá. Total de tomates, 18. Total de fileiras, 3. Então, a quantidade de mudas de tomate por fileira? 6. Há em cada fileira do canteiro 6 mudas de tomate. Isso mesmo. Na página 141, a questão 5. Tiago vai organizar seus livros, ele vai levar a terça parte dos livros para o escritório onde trabalha. E o restante vai deixar na estante de sua casa, que tem 3 prateleiras. Então, na questão A, quantos livros Tiago vai levar para seu escritório? 9. Então, ele tem um total de 27. 27 dividido por 3, vai dar um total de 9. Isso mesmo. Na página 143, na questão 1. Observe os enfeites que Filomena fez e complete com o que se pede. Então, observe aí os enfeites. Filomena utilizou quantas flores? 20. E quantos vasos? 4. Para fazer os enfeites. Em cada vaso foram colocados o total de 5 flores. Então, vamos fazer a divisão? 20 dividido por 4, vai dar 5. Isso mesmo, criança. E na questão 2, faça desenhos para dividir e complete os cálculos. Então, 4 dividido por 4. Vamos encontrar o resultado? Vamos dividir 4 por 4 grupos. Sendo que cada um vai ficar com 1. Vai dar um total de 1. 4 dividido por 4, 1. Isso mesmo. Agora, na questão, na próxima questão, 12 dividido por 4. Vamos dividir, formando 4 grupos, 1 de cada grupo ficará com 3 bolinhas. Então, 12 dividido por 4 vai dar um total de 3 cada. Isso mesmo. 2 dividido por 4, 3. Agora, 8 dividido por 4. Vamos fazer 4 grupos. E dividir os 8 em partes iguais. Então, vai dar 2. Isso mesmo. 8 dividido por 4, 2. E 24 dividido por 4. Vamos fazer 4 grupos. E dividir em partes iguais. Distribuindo os 24, você vai observar que vai ficar 6. 6 bolinhas em cada grupo. Isso mesmo. Criança, faça aí a correção. Então, 24 dividido por 4, 6. Na página 144, na questão 3, está pedindo. Contorne as cartolas abaixo, formando grupos de 4 cartolas cada. Depois, complete os itens. Então, você vai contornar, formando grupos de 4 cartolas. Isso mesmo. Agora, quantas cartolas há ao todo? No total? Nós temos 16. Quantos grupos foram formados? 4. 16 dividido por 4, dá 4. Foram formados 4 grupos com 4 cartolas cada. Isso mesmo. E na página 144, na questão 4, está pedindo. Efetue as divisões a seguir no caderno e complete a cruzadinha com os resultados escritos por estênis. Criança, então vamos fazer a divisão e o resultado vamos escrever por extenso. 12 dividido por 3, criança? 4. E a correção? Então, 2 dividido por 2, 1. E 15 dividido por 3, 5. Isso mesmo. E 16 dividido por 2, 8. Faça aí a correção no livro didático. 8 dividido por 4, 2. Isso. 36 dividido por 4, façam aí a correção, 9. 28 dividido por 4, 7. E 6 dividido por 2, 3. E 18 dividido por 3, 6. Isso mesmo, criança. Então, nós encerramos a correção das atividades referentes à semana. Ficamos por aqui. Um grande beijo da professora Maria José. E até a próxima aula! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.